O que vai acontecer com o estudante de 13 anos que matou a professora? Todo mundo quer saber e eu vou dizer aqui neste canal, nesta crônica. Mas antes de responder a essa pergunta que o Brasil está fazendo no dia de hoje, eu te peço para dar like no vídeo e se inscrever no canal, no Lado B, Notícia com Brito Júnior, para que o canal possa crescer, possa amadurecer, porque aqui, afinal de contas, você sabe, eu procuro traduzir o noticiário de uma forma leve, quando a notícia é leve, honesta acima de tudo e bem-humorada quando possível. Mas vamos lá. A professora de 71 anos que foi vítima desse ataque sempre dizia, eu ouvi isso nas reportagens dito por filhas, por netos, ela dizia, eu continuo dando aulas na rede pública porque acredito que posso mudar a cabeça dos jovens através da educação. Que frase linda e comovente. Mas então, o que foi que deu errado, professora? Sim, deu errado porque esses casos de violência nas escolas só têm aumentado. A ponto do Brasil hoje estar ficando praticamente como acontece lá nos Estados Unidos. Ataques a todo momento. Ontem mesmo houve outro ataque lá nos Estados Unidos. Sem delongas, eu vou direto ao ponto, como gosto de fazer sempre aqui. Olha, não adianta nada os alunos passarem algumas horas todos os dias dentro da escola, supostamente estudando, e depois, ao sair de dentro da escola, desaprenderem tudo logo na esquina, no dia a dia da brutalidade da vida real. É isso que está acontecendo. A escola está sendo sufocada cada vez mais pelo ambiente cada vez mais tóxico que é o cotidiano em que a gente vive. A gente, que eu digo, todos nós. A começar pelas imagens do próprio caso de violência que são repetidas à exaustão na TV e na internet. E quando não são repetidas num programa que está no ar, muita gente vai assistir no computador, vai no streaming, vai ver de novo. Gente, isso é um prêmio para o agressor, que queria mostrar ao mundo toda a sua indignação, a sua rebeldia sem causa. Ele ficou famoso da pior forma possível. agredindo, ferindo colegas e matando a professora. E cada vez que essas imagens são repetidas, ele ganha mais e mais notoriedade. Certamente, outros poderão ter a mesma ideia, não é mesmo? E acho que a imprensa precisa pensar nisso. Existe uma máxima no jornalismo, desde sempre, de que não se fala em suicídio. Suicídios acontecem e tem aumentado o número de suicídios no Brasil e no mundo. Mas isso não pode ser noticiado. Porque a imprensa decidiu, lá há muitas décadas atrás, que isso poderia incentivar outros suicídios. Então agora eu diria, vamos ampliar essa regra também para esse tipo de situação. Porque cada vez que se mostram essas imagens, você está dando ideia para outras crianças, para outros jovens, para outras pessoas. Sinceramente, eu acho injusto jogar na educação formal a responsabilidade de melhorar o mundo, de mudar a cabeça dos jovens, como disse a professora que morreu. Você manda o seu filho estudar, mas você briga com a família por causa de política. Você matricula as crianças na escola, mas você vê um torcedor de futebol com a filha no colo, vestindo a camisa do time, invadindo o campo para bater nos jogadores do time adversário, que acabaram de derrotar o time pelo qual ele torcia. Que exemplo, hein? Que exemplo ele passou para quem estava assistindo e principalmente para a filha pequena que estava no colo chorando. Você leva e busca os seus filhos da escola todos os dias, mas todo santo dia. Você torce para os participantes se agredirem, se agredirem, baterem boca e se eliminarem dentro de um reality show. Quem eu vou eliminar hoje? Sabia que essa é a principal notícia do dia? A notícia mais lida do dia de hoje é essa. Quem será o eliminado do Big Brother? E eu aposto que quando chegar lá na hora do programa serão milhões e milhões de pessoas votando. E muitas dessas milhões de pessoas que estarão assistindo e votando no outro dia dizem que não assistem o Big Brother. E assim, meus queridos e queridas, nós construímos um ambiente tóxico que envenena jovens, velhos, adultos, crianças, homens, mulheres. Mas você acha que mandar o filho para a escola pode salvá-lo desse pântano? Se tornando um profissional, um médico, um engenheiro, um advogado, você abre o jornal e descobre que grandes empresas, vinícolas, exploram o trabalho escravo na Serra Gaúcha. Ganham milhões vendendo vinho, que é um produto inclusive caro, e fecham os olhos para esse tipo de coisa. Não só as vinícolas, é bom que se diga, mas até prestadores de serviço do Lollapalooza, festival de música que teve agora no fim de semana em São Paulo, onde o seu filho foi se divertir depois de uma semana árdua de muito estudo na escola, não é mesmo? Você abre a internet e descobre que uma dentista do bairro do Itaí, em São Paulo, praticava assédio moral e abuso sexual contra seus próprios funcionários. Mas tudo bem, porque o meu filho, se Deus quiser, ele vai se formar, ele vai bem na faculdade, vai ser um grande profissional no futuro, eu tenho certeza. Mas aí você assiste no noticiário o caso daquela estudante de medicina da USP, que desviou um milhão de reais dos seus colegas, dinheiro que era para a festa da formatura. O que vai ser feito dessa jovem aí? Não sei, ninguém mais falou, né? Uma coisa vai superando a outra. A gente até se perde no noticiário, não é mesmo? Você vê gente enchendo o rabo de grana com pirâmides financeiras e todos os tipos de golpe através da internet. Mas todo domingo no Fantástico tem pelo menos uma matéria de alguém que foi preso com carrão, com mansão, com casa na praia, com lancha, com iate, que viajava pelo mundo inteiro, que acendia dólar, que acendia o charuto com dólar pegando fogo, enfim, gente que cresceu na vida explorando a criminalidade. Agora, também tem um detalhe, essas pessoas que fazem golpe, pirâmide financeira, eu tenho certeza que elas estudaram bastante, né? Sim, porque para você criar um golpe desse aí precisa ter se preparado bem. Alguma coisa eles devem ter aprendido na escola. Enfim, ter os filhos na escola é ótimo, excelente, fundamental e básico. Aquele garoto, aquela garota que hoje não for para a escola não terá nenhuma chance. É preciso, é necessário, é obrigatório dar um jeito de estudar. Mas isso só não é suficiente. Esse é o ponto. Porque nesse mundo, nesse ambiente tóxico que eu estou falando aqui, é praticamente impossível aplicar boa parte dos bons valores ensinados na sala de aula. Os professores ensinam uma coisa, mas a realidade deseduca, desensina, confunde a cabeça dos alunos. Esse garoto que matou a professora usou uma tática de videogame, né? Onde os jogadores morrem, mas logo em seguida voltam para o jogo, ressuscitam e vamos para a outra. Só que na vida real, isso ainda não é possível. Quem sabe no futuro. Mas no momento não dá para ressuscitar ainda. Ah, e as redes sociais? As redes sociais. Ele tinha avisado através das suas redes sociais que ia fazer uma besteira na escola. E o que aconteceu? Um monte de gente leu, um monte de gente viu. Mas ao invés dessas pessoas denunciarem, avisarem os pais, falarem lá na escola, chamarem a polícia, ou coisa assim, para tomar uma providência, o que elas fizeram? Elas fizeram de conta que não estava acontecendo nada e ainda incentivaram o garoto a fazer o que fez. Porque rede social é só ódio, é puro ódio. É só para isso que servem as redes sociais, para criar monstros antissociais. Precisa discutir esse tema também. Como é que vai regular? Como é que isso vai ser controlado? Porque até agora nada. Os pais, isso que me chamou atenção também, chegaram a pedir policiamento naquela escola por causa da violência. Mas que escola é essa? Onde os alunos são violentos? Os professores têm medo deles. E os pais pedem reforço policial, que aliás não foram atendidos, não para combater criminosos que porventura estejam lá ameaçando, invadir, roubar, alguma coisa assim, e sim para vigiar o comportamento dos próprios alunos. que escola é essa? Eu gostaria de saber de você, com muita sinceridade, com muita responsabilidade, se você tem alguma sugestão para a gente desintoxicar esse mundo atual em que a gente vive. Se você tiver alguma sugestão, por favor, não se acanhe. Escreva nos comentários, por favor. Por fim, a pergunta que não quero calar. O que é que vai acontecer com esse rapaz de 13 anos, que de uma hora para a outra se transformou num homicida? Bom, se tudo, as investigações vão, estão andando, depoimentos serão ouvidos, quando esse inquérito for fechado, se tudo for exatamente como foi mostrado, e as imagens são autoexplicativas, esse jovem não será preso como um bandido comum, porque não é assim que se fala quando a gente se refere a menores de idade, 13 anos apenas. Ele será internado numa instituição de menores infratores. Antigamente chamava FEBEN, agora é Fundação Casa, mas deve haver outras também. E lá ele ficará por, no máximo, três anos. Espero que seja um período em que ele trate da sua educação, da sua consciência, que ele aprenda alguma coisa, que ele possa ser também desintoxicado. Será tratado aos rigores da lei. Que, no fundo, no fundo, não tenha rigor nenhum neste país. Inscreva-se no canal e ative as notificações que a gente se fala na próxima crônica aqui do Lado B, a notícia com Brito Júnior. Tchau, gente. Obrigado.